E vocês viram, todo mundo viu, tinha alguém ali e, nossa, caramba, eu tô com muito medo e, e eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, eu vou, ai meu Deus, eu tô ouvindo coisas, caramba, caramba, pera, nossa, eu tenho que me controlar porque, galerinha, ai caramba, o que que era aquilo? Ele era preto e, ai caramba, eu não sei, nossa, o Pixelsaurus tava certo, é, ele tinha visto mesmo e agora eu não sei o que eu faço, eu tô aqui na minha salinha e, e, caramba, tá muito, muito assustador isso, eu não posso ficar aqui por muito tempo, mas, porque eu vou começar a morrer de fome, então, não vai valer a pena ficar aqui embaixo, só que eu não sei o que eu faço, ai, galerinha, eu tô com muito medo, ai, que isso? A luz apagou, caramba, que medo, que medo, nossa, pera, eu não posso ficar aqui, tá muito escuro, tá ficando assustador isso, caramba, galerinha, pera, eu tenho que pensar em alguma coisa, ai, caramba, nossa, 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 pera, pensa, pensa, vamos respirar, ai, pera, pera, eu tenho que pensar em alguma coisa, ai, caramba, ai, pera, 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 Eu acho que eu, eu acho que eu sei o que que eu posso fazer, caramba, cadê, cadê, lembra, lembra, é, tá, é algum baú, tem algum baú que, eu acho que é esse, e tá aqui, é, é, é uma picareta de ferro, e eu vou precisar dessa picareta de ferro, pra fazer uma escavação de, de, de uma coisa muito, muito perigosa, que eu, que eu até escondi dentro da terra, Porque, eu achei que eu não ia ter que usar aquilo, mas, eu acho que eu vou usar, e, e vai ser, ai, caramba, eu tô com medo, eu tô com medo, até de usar, esse negócio, eu tô, nossa, só de pensar, nesse negócio, pera, ai, caramba, vocês não devem ter entendido nada, eu tô, eu tô muito assustado, eu tô muito confuso, então, é, basicamente, Eu quero usar essa picareta, pra tentar, é, cavar um buraco, porque, eu lembrei, que eu tenho um negócio escondido embaixo da terra, que pode ser útil pra derrotar, esse, sei lá, o que que é isso, essa sombra, alguma coisa assim, e, e eu acho que, eu escondi em algum lugar da terra, atrás da minha casa, e eu, eu tô com medo de abrir isso, Porque ele pode tá aqui, me olhando, ai, eu vou, eu vou criar coragem, um, dois, três, ai, 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 sai, 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 pera, ai, caramba, tá chovendo ainda, não, não tá chovendo, pera, vamos abrir essa porta, ai, caramba, será que ele tá aqui, não, não, ai, nossa, da última vez ele tava ali na janela, Ih, já parou de chover, pera, ai, caramba, ele veio pra cá, caramba, tava, tá aberto aqui, ele veio pra cá, caramba, será que ele mexeu com, com, p, 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 Tô com medo, pera Caramba, ele pegou, cadê Picosossauros, aí eu não vou ficar me andando Por aqui, porque ele tá me olhando, eu certeza que ele tá me olhando Ele tá me vendo, e, pera Eu vou logo começar a cavar E eu acho que é aqui, deixa eu ver Ai caramba, caramba, ai tomara que seja aqui Eu não lembro onde coloquei esse baú Deve ser aqui, ai, não, pera Ai caramba, errei, eu errei, eu errei Não, ai caramba, eu errei, eu errei Não é aqui, definitivamente Não é nesse lugar Não tinha uma caverna onde eu escondi o baú Caramba, meu baú tá onde? Tá aqui, hum, tá aqui Ai caramba, eu lembro que tá embaixo de uma pedra assim Ai, não tem nada aqui Não tem nada aqui, não tem nada aqui, vambora, vambora Porque deve ter alguém aqui Ai caramba, caramba, tem que ser rápido Ai, que medo, que medo Pera, será que Aqui, e eu acho que é esse Ai, eu tenho certeza que é esse, só pode ser isso Não tem mais nada parecido com isso aqui Ai, eu vou cavar logo, cavar logo Caramba, 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 pera Ai, nossa, que medo, que medo Vamos ter que ser rápido E a qualquer momento Eu posso achar Cadê? Pera Achei, achei, tá Eu achei, eu achei E o baú E tem, tem, tem o baú E tem essas tochas Que eu não lembro Ai, caramba Eu não podia ter abrido esse baú Mas eu vou ter que abrir Vai ser necessário Se eu abrir esse baú Eu vou tá liberando A arma mais forte do Minecraft E ela é amaldiçoada Então Ela é essa daqui E é um tridente Amaldiçoado Então Eu tenho que tomar Muito cuidado Pra Quando eu for usar ele Caramba, caramba, caramba Pera Nossa Isso daqui tá muito assustador Isso não é normal Uma coisa que parece uma sombra Atrás de mim E Pegou o Pixelossaurus O Pixelou Junior Eu tô com muito medo Eu vou chorar Pera Eu não vou chorar Caramba Eu tenho que me controlar Nossa Eu não sei Agora Eu tô muito Horrível Eu parece uma pessoa do mal Só que eu não quero fazer o mal Mas Infelizmente Eu vou ter que usar essa arma Ela é muito forte E Nossa Eu acho que é a única coisa que pode Ser usada pra derrotar Pera Eu vou subir Aqui Pra ver se ele não tá aqui na minha casa Porque eu já uso Essa Arma Aqui Pera Não tem ninguém Não tem ninguém Caramba, caramba E agora O que que eu faço Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei, caramba Pera Já sei Eu já sei Eu acho que eu vou Pra aquela floresta Com certeza ele deve tá aqui Eu acho que Eu tenho certeza Que ele foi pra lá Porque se ele pegou o Pixelo Sauros E o Pixelo Junior Tava aqui E foi correndo Pra cá Pra essa floresta E eu tenho que ser rápido Porque senão Ele vai me encontrar primeiro Então É isso Não é bom E Vamos andar aqui Vamos procurar ele Cadê ele Caramba Ele pode estar atrás De qualquer árvore Aqui na floresta Ai Tá você aqui Não Pera Caramba Eu tô muito nervoso Eu tenho que respirar Pera Será que tem alguém aqui Em cima dessa montanha Ai eu não sei Eu vou ter que subir ela Nossa Ah caramba Ai Que subida grande Será que ele tá aqui Eita Que que é isso Tá começando a Nossa Minha tela tá ficando preta Toda hora Que que é isso Ele tá por perto É No último vídeo Ele ficou Acontecendo isso Minha tela Caramba Que que é isso Por que tá acontecendo isso Pera Ele tá por perto Ele tá aí Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Ele não me viu Ele não me viu Pera Cadê Cadê Ele não me viu Mas vocês viram ele Vamos Vamos pra cá Pera Calma Caramba Caramba Ele me bateu Ele me bateu Não Nossa Eu caí Pera Cadê Ai Não Esse cara tá travando tudo Eu não consigo bater nele Eu não consigo bater nele Ai 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 Ele vinha pra cá Não Ai Como assim Eu não consigo acertar ele É já difícil Ai Nossa Ele me roubou Ai Não Não Ele quer Ele tá vindo 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 Ele tá tramando tudo Eu não consigo acertar Ai Nossa Ai Ai Nossa Que que foi isso Eu Como assim Cadê 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 Minha armadura Cadê Minha arma Que isso Que que aconteceu Caramba Pera Ai Eu não vou voltar lá Em minha casa Tá Tá normal Tá Tudo normal Tá tudo normal E Pera Pera Que que aconteceu Cadê Minha arma Por que ela sumiu E E por que eu saí do nada de lá E caí aqui Que Pera Pixelosaurus Pixelosaurus Voltou tudo normal Como assim Será que isso acabou Caramba Galerinha Eu acho que tudo isso Acabou E E eu finalmente Recuperei o Pixelosaurus O Pixelajor Mas Isso foi muito Assustador Caramba Nossa Que medo Foi a pior coisa Que já me aconteceu No Minecraft No Minecraft Ai